muito boa noite está no ar o programa bola rolando hoje quarta-feira dia dezenove de fevereiro de dois mil e vinte mais uma vez você sabe tudo da notícia do seu time do coração e também do time do mundo inteiro vamos começar então pela pelo campeonato inglês onde o Manchester City derrotou o Ericão pelo placar de dois a zero e um gol foi do Kevin Bruen e o outro foi do Rodri Hernanes muito conhecido pelo campeonato do Brasil também e pela Copa do Brasil a Chapecoense aqui de Chapecó quase perto aqui mas não é muito perto não está jogando pela Copa do Brasil contra a equipe do Boa Vista está empatando pelo placar de zero a zero a Chapecoense que está interessada no jogador Moisés Vieira hoje teve algumas notícias aí mas não está nada certo ainda o jogador Moisés Vieira com a Chapecoense vamos ver o que que vai dar esse contrato aí entre Chapecoense e Moisés já pela Copa da Libertadores hoje o Internacional recebe fora de casa o Deportivo Tolima isso mesmo as vinte e uma e trinta pela Copa Libertadores pela Copa Sul-Americana o Vasco da Gama o Vascão da Gama aí joga as vinte e uma e trinta contra a equipe do Oriente Pedro Leiro e o Flamengo hoje tem um jogo importante também as vinte e duas e trinta Independência deu vale contra o Flamengo Flamengo viajou pra muito longe pra receber mais um jogo pela Copa Copa Opa Copa Sul-Americana desculpa Copa Sul-Americana então Independência deu vale e Flamengo as vinte e duas e trinta já pelo campeonato carioca o americano hoje jogando em casa perdeu pro Friburguense pelo placar de dois a zero já o novo o Iguaçu ficou tudo no empate contra a equipe do América pelo placar de dois a dois pela Copa do Brasil o Largado recebeu em casa o volta redonda e venceu pelo placar de um a zero já pela Liga dos campeões o Valência um time muito bom mas hoje não foi o dia de sorte do Valência o Valência foi derrotado pelo placar de quatro a um do Atalanta e o Totara também perdeu em casa pelo placar de um a zero do RB Lengues pela Liga dos Campeões oitavas de final pela Copa do Brasil está jogando agora Paysandu e CRB CRB é o time lá do Léo Gamalho Léo Gamalho que estava com o Criciúma até dois mil e dezenove agora está defendendo a equipe do CRB e o jogo está empatado no placar de zero a zero já o Náutico recebe a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil às vinte e uma e trinta jogando às vinte e uma e trinta também o S jogando em casa recebe a forte equipe do Ceará e já pela Copa Sul-Americana tem um gol aqui rapaz só abrir já saiu o golzinho aqui do Atlético Nacional está vencendo o Lucan no placar de um a zero pela Copa Sul-Americana o jogo está em em andamento jogo em andamento também está esportivo Luqueno contra a equipe do Mirones de Guaraná e o Guaraná está vencendo pelo placar de dois a zero esses são jogos pela Copa Sul-Americana certo já pelo Campeonato Mineiro o Boa Esporte recebe às vinte horas o RT pela Campeonato Mineiro já pela Copa Libertadores terceira fase o Barcelona SC recebe o Serro Porteiro não é o Barcelona lá do Leonel Messe do Soares é o Barcelona de Santa Catarina certo às 21h30 recebe o Serro Porteiro então já pelo Campeonato Cearense o Guarani de Sombral às 21h30 recebe o Passacus lembrando que hoje esses jogos aí é de hoje certo já amanhã tem muitos jogos pela Liga Europa isso mesmo o Clube Bugui recebe às 22h55 cinco cinco para três o jogo recebe o Manchester United um time muito bom aqui Manchester United às três horas da tarde sério certo já pelo Campeonato Mineiro amanhã temos Cruzeiro e também se o Cruzeiro que infelizmente caiu para a Série B do Campeonato de dois mil e vinte Cruzeiro não conseguiu se manter a Série A o ano passado infelizmente caiu e o esse ano disputará o Campeonato Brasileiro da Série B com a Chapecoense, Havaí, CSA e vários outros clubes certo? Já pela Copa do Brasil amanhã temos o time do Brusque, o time lá de Brusque do Luciano, o time do Luciano lá da Havan, o patrocinador do Brusque, o patrocinador do Vasco também, então amanhã temos Brusque e Remo às 21h30 lá no estádio do Brusque, lá em Brusque diante de sua torcida o Brusque está indo muito bem nessa competição, venceu, vamos de abraço então? Abraço Rodrigo, uma boa noite, abraço Valdeci, abraço Rafael Mara, boa noite Rafa, temos junto, muito obrigado, abraço Alcir Caetano, Antônio, muito bem receber, muito boa noite Daniel, vamos continuar aqui então, amanhã temos Copa Sul-Americana, primeira fase o Atlético Mineiro recebe às 21h30 em casa União Santa Fé, um jogo válido pela Copa Sul- americana, já pela Liga da Europa, 16 alvos de final, o esportivo SP às 14h55 recebe o Barçaquem pela Liga Europa, jogando pela Liga Europa também, o Getafe recebe o Ajax, o Ajax que o ano passado incomodou muito lá pela Liga dos Campeões, continuando aqui, vamos para o Campeonato Paulista a dois, o Rio Claro recebe às 16h o Vuto Paranguense, às 16h o Rio Claro joga diante de sua torcida, já pela Copa Libertadores terceira fase, o Palestino recebe o Clube Guarani, Guarani aí que eliminou o time do Corinthians semana passada, joga novamente pela Copa Libertadores e amanhã joga às 19h15 contra o Palencido. Vamos continuar aqui então, já na sexta-feira, vamos pular para sexta-feira então, o Bayern de Munique às 16h30 recebe o SC Pederbom 07, lembrando que esse jogos é válido pelo campeonato alemão. Já pelo campeonato francês, o Nikes recebe o Bestes aqui às 15h. O Mestres às 16h45 recebe o Lyon. Esses são os jogos do campeonato francês. Pois é, Antônio, Chapecoense Boa Vista pela Copa do Brasil está empatando o jogo em andamento 0x0. Vamos dar continuidade aqui pelo campeonato paulista. O Botafogo de São Paulo recebe o Inter de Limeira. O Inter de Limeira aí que venceu o Corinthians também. O Corinthians esse ano não está em uma boa fase também. Esses são jogos pelo paulista. O novo horizontino recebe a equipe do Mirasol que o último jogo perdeu para a equipe do Palmeiras pelo placar de 3x1. Já pelo campeonato italiano, vamos pular lá para a Itália. O Brescia jogando às 16h45 recebe o Napoli pelo campeonato italiano. Já pelo campeonato espanhol, o Real Betis recebe o Marlocas às 5h da tarde, às 17h. Já pelo paulista A3, o Grêmio Osasco recebe o paulista às 19h. E vamos pular para o sábado então. Sábado temos muitos jogos. Temos 41 jogos. Ai, 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 segura aí. Temos campeonato paulista, campeonato catarinense. O Criciúma aí que não está em uma boa fase também. Ele não tem jogo porque agora o campeonato catarinense vai dar uma paradinha para o carnaval. Se eu não me engano, o campeonato catarinense volta só no mês de março, certo? Então vamos pular. Boa noite, Heloísa. Um abraço. Lá do ginásio. Então, uma boa noite para você, Heloísa. Muito bom recebê-lo aqui no programa Bola Ronaldo de hoje, quarta-feira. Vamos continuar aqui então. Vamos ver nos jogos de sábado. Sábado temos 41... 40 jogos, se eu não me engano. 41 jogos. O Barcelona, do mais conhecido Lionel Messi, joga ao meio-dia. Isso mesmo. Lá é meio-dia, né? Aqui não... Aqui é para ser meio-dia, mas lá, com certeza, o jogo é de noite. O Barcelona, do Lionel Messi, do Soares, recebe ao meio-dia, pelo horário de Brasília, o Embar, pelo campeonato espanhol. E pelo campeonato espanhol também, o mais conhecido Real Madrid, joga fora de casa contra a equipe do Levante, às 17h. Já pelo campeonato italiano, o time lá do Cristiano Ronaldo, CR7, joga às 14h, contra a equipe do Spalli. Já pelo campeonato inglês, temos um jogão de bola lá, o Manchester City, contra a equipe do Lenseter, às 14h30. E já pelo campeonato paulista, o Água Santa, jogando em casa, recebe a equipe do Corinthians. O Oeste, jogando em casa também, às 16h30, recebe a equipe do São Paulo, que, no último jogo, empatou de 0x0 com a equipe do Corinthians. Um clássico de pega-fogo. Continuando pelo campeonato paulista, o Ituano, de São Paulo, recebe o Santos. Então, os três paulistas jogam todo sábado. O Corinthians, São Paulo e Santos, jogam todos eles no sábado, certo? O Ituano e Santos, às 16h30. Já pelo campeonato gaúcho, o Caxias recebe em casa a equipe do Grêmio, às 16h30. E pelo campeonato carioca, adivinha quem joga? Torcedor do Flamengo aí, rapaz. Pode aparecer aí na telinha, porque sábado tem Boa Vista e Flamengo. Quem para esse trio aí? Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. O trio aí promete muitos gols em 2020. Segura aí, porque o trio vai, como tudo, para cima do Boa Vista. Sábado, às 18h, então, Boa Vista e Flamengo. Pela Taça Guanabara e vale taça, meus amigos. Isso mesmo, é final da Taça Guanabara. Boa Vista e Flamengo. Quem será o campeão da Taça Guanabara? Boa Vista ou Flamengo? Diz aí, torcedor. Com certeza, pelo desempenho e pelos jogadores, minha torcida vai para o Flamengo. Já pelo campeonato espanhol, o Celta Vigo recebe o CD Legandes, às 9h da manhã. E o Real Sociedade recebe a forte equipe do Valencia, às 14h30. Já pelo campeonato inglês, o Chelsea. Isso mesmo, um jogaço de bola, às 9h30 da manhã. Chelsea e Tottenham. Isso mesmo, o Chelsea recebe em casa a equipe do Tottenham. Continuando pelo campeonato inglês, o Cristal Palace, ao meio-dia. Às 12h, recebe o Nem Classe, pelo campeonato inglês. Jogando também pelo campeonato inglês, o Busleng recebe o Borsnegues, ao meio-dia também. Esses jogos são todos aos meio-dia. Pelo campeonato italiano, o Bologna recebe, às 11h da manhã, a equipe do Ulinense. Pelo campeonato italiano. Já pelo campeonato alemão, o Ender Brenner recebe o Dorussia Borghima, às 11h30 da manhã. Jogando às 11h30 da manhã, também, o Borussia Mönchengues, às 11h30 da manhã. Recebe o Mönchengues, válido pelo campeonato alemão. Já pelo campeonato paulista a dois, o Penapolense recebe a portuguesa de São Paulo. Portuguesa que estava muito conhecida há uns dois, três anos atrás. Agora, infelizmente, está no paulista a dois. E quem está jogando pelo paulista a dois, também, é o São Bernardo, que recebe a equipe do Portuguesa Santista, às 15h. E pelo campeonato paulista a três, o Deportivo Brasil joga contra a equipe do Comercial RP. Esses são válidos pelo paulista a três. Continuando pelo paulista a três, o Primavera, lá de São Paulo, recebe o SC São Bernardo. O que Capivarinense recebe o Velo Clube, às 15h, lá no estádio do Rappi, em São Paulo. Já pelo campeonato cearense, o Ceará, jogando em casa, recebe a equipe do Galcaia, pelo campeonato cearense. Já pelo campeonato Mato Grossense, o Araguaia recebe o Luverdense, às 16h30. E para finalizar o sábado, com rodada cheia, o Ponte Preta recebe o Ferroviária, pelo campeonato paulista. Ponte Preta que está indo muito bem no campeonato também. Então, esses são jogos de sábado. Já pelo campeonato, no domingo, temos 21 jogos, certo? Para você que é torcedor, que não sabe ainda qual o seu time vai jogar. Então, a gente está passando todas a rodada, placar, aqui no programa Bola Rolando, que acontece toda terça e quarta-feira, às 19h30, ao vivo, pela TV RSU. Isso mesmo, muito bom você acompanhar terça e quarta, onde você sabe tudo do seu time do coração e também do time do mundo inteiro, certo? Porque tem muito pessoal aí que torce para o time brasileiro e também para o time europeu, catarinense também. Eu estou passando todos os jogos, certo? Para você ficar bem informado. Então, vamos para os 21 jogos de domingo. Domingo já começa quente. O Manchester United recebe às 11h da manhã o Arford pelo campeonato inglês. Já pelo campeonato francês, o time do PSG, o time do Neymar Júnior, que ontem, ou terça-feira, pelo campeonato da Liga dos Campeões, perdeu pelo placar de 2x1. Mas, domingo, o PSG joga novamente às 17h pelo campeonato francês, onde recebe a equipe do Borleggis, às 17h. Já pelo campeonato espanhol, o Osasuna, às 8h da manhã, em Brasília, certo? Mas lá, com certeza, o jogo é à noite. Joga contra a equipe do Granada, rodada pelo campeonato espanhol. O Alaves recebe às 10h da manhã o Atlético de Bilão. Continuando aqui pelo campeonato espanhol, o Atlético de Madrid recebe a equipe do Vita Real e Atlético de Madrid, às 17h. Já pelo campeonato italiano, o Genoa recebe o Lazios, às 8h30 da manhã. O bicho vai pegar fogo nesse jogo, né? Já o Inter de Milão recebe o Sampadoria, às 4h45 da tarde. Pulando para o campeonato inglês, o Orves recebe o Norvigis, às 11h da manhã. E um jogaço aqui de bola vai ser no domingo também, onde vai pegar fogo. 13h30 da tarde, o Arsenal recebe a equipe do Everton. O Arsenal é mais conhecido lá pelo Davi Luiz, que joga lá no Arsenal. O ano passado vestiu a camiseta do Arsenal e está defendendo muito bem a equipe do Arsenal. Já pelo campeonato francês, abraço Moisés, o Molão aqui de Morro da Fumaça, o centroavante do Intocaves. Esse ano jogou muito bem pelo Intocaves, o ano passado, né? Espero estar esse ano aí, né Molão? Fazendo mais gols aí com a camisa do Intocaves. Então, muito obrigado pela presença aqui no programa Bola Rolando. Vamos continuar aqui então, pelo campeonato alemão, o Barrex recebe o FC Alburgis, às 11h30 da manhã. Já pelo campeonato paulista, o Santo André recebe o RB Bragantino, isso mesmo, o RB Bragantino, às 14h. E para finalizar o domingo, o RB Brasil recebe a equipe do 10 de Piracicaba, isso mesmo, às 18h30. Esses são jogos do campeonato paulista A3, certo? E o último jogo então do catarinense, o jogador Moisés Vera foi um do destaque lá da rodada novamente. E, novamente, ele foi do destaque do campeonato catarinense por mais uma vez. Se eu não me engano, já é a terceira vez que o jogador Moisés Vera é um dos destaques lá do campeonato catarinense. Está jogando muito bem esse tal de Moisés Vera. E, rapaz, que hoje eu recebi algumas notícias que ele poderia vestir a camisa da Chapeguense no campeonato brasileiro da Série B. Mas, ainda não está tudo certo com ele, não está tudo certo com o Concórdia. Apenas foi uma montagem lá, mas nada certo ainda com o jogador Moisés com a camisa da Chapeguense. Claro, a gente que é torcedor, a gente que é amigo, torce muito para o homem crescer. Mas, por enquanto, não tem nada certo com o jogador Moisés Vera com a camisa da Chapeguense. Certo? Para você que estava ansioso aí vendo o Moisés na Chapeguense, ainda não está tudo certo. Preste muita atenção. Tem muita gente que botou que ele já estava indo para a Chapeguense, mas, infelizmente, não está tudo certo ainda. Vamos ver o que vai dar esse recado aí da Chapeguense com a equipe do Concórdia, que o Moisés pertence à equipe do Concórdia até 2021. Certo? Então, as notícias do esporte de quarta até domingo foi tudo ok para você que torce para o Flamengo. Então, às 18 horas, sábado, tem final pela Taça Guadabara. Vamos ver se o Flamengo vai levar, levantar mais um título aí, porque o último final de semana do domingo venceu o Atlético Paranaense e foi campeão. Certo? Então, o programa vai ficando no final. Abraço, Matheus. Estamos juntos, garoto. Então, o programa vai ficando no final. Se encontramos na terça-feira e eu acho que semana que vem temos mais uma parceria aqui pela TV. Isso, o Cauã, isso mesmo, deve voltar e fazer o programa Bola Rolando a partir de segunda, quarta e sexta à tarde, certo? Mas eu vou estar aqui todas as terças e quartas também. E depois temos mais umas conversas aí para ter mudanças aqui no programa Bola Rolando, certo? O meu muito obrigado para você que estava acompanhando o programa Bola Rolando. Uma boa noite e uma ótima semana para todos vocês, certo? Tchau e uma boa noite.